Libra, meus amores, chegou a vez de vocês teremos agora uma leitura coletiva intuitiva e atemporal para quem tem só lua ascendente ou vemos o signo de Libra essa leitura também pode ressoar com você que a pessoa especial do seu coração é deste signo, muito prazer aos novos aqui do canal, sejam muito bem-vindos eu me chamo Ana Paula bem-vindos ao canal Ana Luna Astral vocês podem entrar em contato comigo diretamente através das redes sociais, sou eu mesma que respondo vocês meus amores, a minha rede social pessoal é arroba Ana Paula Faria pessoal e a rede social aqui do canal é arroba Ana Luna Astral nesse caso Ana com dois N's, tá? Se vocês clicarem também no título desse vídeo abrirá pra vocês a descrição e todos os links estão perfeitamente organizados pra vocês entrarem em contato também, tá amores? é importante vocês ativarem os sininhos das notificações pro YouTube notificá-los dos vídeos novos que são postados todos os domingos eu lanço vídeos novos aqui no canal domingo passado ficaram faltando signo de Libra de Virgem de Escorpião e de Leão, tá amores? eu tô lançando agora nesse domingo porque eu fiquei gripada mas no próximo domingo já pretendo voltar com o lançamento dos doze signos completos, tá? então tô complementando os signos que faltaram na semana passada Libra vamos viajar no destino apertar os cintos Libra momento de concentração em nome dos nossos guias mestres mentores anjos sanadores seres de luz em nome do pai e da mãe da fonte divina abrimos essa leitura que possamos ver ouvir e interpretar aquilo que os nossos mentores guias e mestres servidores da luz estão aqui para dizer para o clã de Libra Libra com gratidão e luz a torre Libra mentores clã de Libra com gratidão e luz Libra com gratidão e luz Libra com gratidão e luz essa carta que eu peguei amores eu peguei porque ela virou e voltou para o deck e quando é assim eu aceito ela ia para cair e não caiu mas ela virou então eu aceito tá? esse outro deck está aqui para clarificação caso necessário Libra a energia do 10 de Paus o arcano maior da torre o arcano maior do louco Libra tá brabo Libra tá brabo eita nós falo nós porque eu sou de Libra também princesa de espadas o que está acontecendo com a gente aqui? 6 de Paus gratidão gratidão e luz o arcano maior da justiça ai ai 4 de espadas príncipe de ouros princesa de espadas e príncipe de ouros 7 de ouros 8 de espadas e o 4 de copas que vem para cá vamos lá Libra o arcano maior da torre aqui ele está trazendo o 10 de Paus tá? aqui o arcano maior da torre e aqui o 10 de Paus tá nessa linha e ai aqui Libra eu tenho um golpe de realidade os doutores estão falando sobre um golpe de realidade tá? você se deparando de fronte a uma realidade ou seja pra muitos de vocês é uma paixão caindo por terra presta atenção eu tenho pra muitos de vocês uma paixão caindo por terra tá? uma pessoa extremamente aqui voltada decidida a fazer um corte na vida dela o arcano maior da justiça tá mostrando aqui a linha de regência espiritual de vocês não tá fácil tá? a torre é a tormenta o louco fala sobre o vazio a tormenta o vazio e a justiça o arcano maior da justiça que fala sobre separação isso no campo emocional porque no campo material tá ótimo então vocês fiquem aqui mas no campo emocional os mentores falam aquilo que nós precisamos de ouvir nesse momento momento de vocês tomarem uma decisão princesa de espadas ela empunha uma espada ela é autora aqui de uma decisão ela tá empunhando a espada ela tá empunhando a decisão esse corte tá sendo feito na vida de vocês de uma pessoa que é extremamente possessiva possessiva consome aqui consome as suas energias consome aqui o seu fluxo de vida consome o seu entusiasmo consome aqui a a sua existência perante aqueles que você ama que você convive e não tá fácil pra Libra não tá fácil pra Libra eu vejo Libra se afastando aqui de uma pessoa pode ser no seu campo íntimo pessoal mas também pode aqui tá falando do seu campo material tá é trabalho oportunidades parceiros de negócios aqui eu vejo vocês se afastando de uma pessoa que a intenção dessa pessoa é consumir as energias de vocês tá principalmente se essa energia estiver no campo íntimo dos relacionamentos íntimos amores eu vou citar um exemplo aqui pra vocês tá eu vou falar porque eu tenho certeza que a pessoa não acompanha aqui o canal porque ela tem uma religião e tal que é bem mas meu irmão tinha uma namorada e essa namorada ela ela é essa situação que eu vejo aqui tá eu só vou mencionar aqui pra vocês meu irmão tinha uma namorada foi uma das primeiras namoradas dele e eu e meu irmão a gente é muito apegado pra vocês entenderam tá é Paula e Paulo e a gente é como nós não somos gêmeos mas como se fôssemos gêmeos tá eu e meu irmão e é um apego assim muito forte e essa menina ela quando meu irmão tava conversando comigo né ele namorava ela e eu e meu irmão a gente conversando várias coisas a gente sempre conversou muito ela pegava o rosto do meu irmão conversando comigo virava pra ela e começava a beijar e no meio da nossa conversa pra ali marcar o foi o amor acho que ainda é o amor da vida dele tá amor eles não ficaram juntos não graças a Deus pra mim mas mas o amor da vida dele tá eu acho se for que volte né gente a gente torce mas tô falando assim na época maturidade da pessoa tá hoje é hoje é outra pessoa graças a Deus já se passaram mais de 20 anos que isso aconteceu tá amor mas eu tô explicando isso pra vocês porque eu vejo uma pessoa que ela quer isso ela quer tirar o foco de vocês de tudo das amizades dos relacionamentos familiares aqui de tudo e ter o foco voltado só pra ela e pra alguns de vocês essa pessoa ela vai além porque ela vai disseminando contenda e discórdia ponto a ponto na sua vida então primeiro essa pessoa assume um ponto de discórdia né em relação a pessoa que você mais ama depois a segunda pessoa que você mais ama e por aí vai tá ganhando espaço e se você está nesse ninho de passarinheiro Libra é hora de você começar a cortar esses lacinhos tá ou você vai ter que cortar esse relacionamento no futuro porque a princesa de espadas aqui está mostrando que a sua essência interior clama por essa autonomia por essa independência emocional e ao contrário essa pessoa tenta te tornar dependente emocional dela eu tenho até aqui uma uma pessoa que se apresenta com uma determinada importância tipo faz questão de colocar à mesa os seus dotes os seus talentos uma pessoa que faz questão de ser agradável faz questão de se importar com o que os outros pensam que é meio até o oposto seu né Libra tá nem aí né é onde eu tenho a torre que é a contenda e a discórdia porque eu tenho Libra o arcano maior do louco eu vou falar tá o nome aqui o arcano maior do louco é uma pessoa que toca o foda-se assim de claro e Libra tá na regência energética desse arcano ou seja Libra tá pouco se importando pouco se importando com o que os outros pensam pouco está se deixando influenciar pela energia alheia e o que menos Libra quer nesse momento é uma pessoa querendo te tornar dependente agora eu tenho uma parte aqui do passado que eu preciso mencionar também pra alguns de vocês quem não está nessa energia tá Libra ou até quem está nessa energia mas eu tenho uma segunda energia também chegando na mesa aqui pra muitos de vocês eu tenho vocês precisando se livrar das memórias das dependências ou até mesmo da esperança de um determinado alguém do passado pra que a sua vida seja desbloqueada no presente eu tenho duas energias de bloqueio e estagnação quatro de espadas e quatro de copas sabe o que que é isso? espadas bloqueio aqui campo da psique copas bloqueio campo das emoções ou seja é uma dependência psicoemocional que te bloqueia é uma dependência psicoemocional que você tem de algo no passado que você não resgatou porque não é pra você resgatar ao menos agora e esse algo te bloqueia seja a chama de um sentimento ou sejam memórias e recordações tá? memórias e recordações do passado estão te bloqueando no quatro de espadas e sentimentos aqui e emoções que você projeta em relação ao passado te bloqueando no quatro de copas momento de você Libra empunhar aqui o poder de decisão da sua vida e o controle sobre a sua mente pensar nisso vai te fazer bem? pensar nesse passado te traz nostalgia gostosa ou te traz uma saudade dolorida se tá doendo não pega pra você Libra se tá doendo não pega pra você é diferente desse negócio desse negócio de ai tá doendo abraça que não é seu não se tá doendo não pega pra você não é pra você tocar se ainda hoje com tudo que aconteceu você olhando pro passado aquilo minimamente te remete a um desconforto não tô dizendo nem dor desconforto não é pra você aquele lugar não é pra você visitar passar na rua dessa pessoa não é mais pra você fazer isso olhar as imagens daquela pessoa como está agora não é sabe por quê? porque o passado ele é impalpável e é por isso que o passado ele ressoa na frequência da escassez o passado é sempre mais difícil é sempre mais turvo é sempre mais escasso também Libra momento de vocês refletirem sobre isso sobre memórias do passado trabalharem com carinho essas memórias Ana tem memórias que eu guardo com muito amor e com muito zelo ótimo excelente essas memórias elas te fortalecem elas fazem parte da constituição do seu ser e até as memórias que doem fazem parte da constituição do seu ser agora não é pra você reviver essas memórias todos os dias é pra você viver o presente a chance que Libra tem de atuar da sua melhor maneira na sua melhor performance a sua melhor versão não está no futuro está no hoje hoje a única garantia que você tem de ser a sua melhor versão é no hoje é no agora aqui não interessa o que você vai fazer depois dessa leitura se você vai fazer um brigadeiro se você vai dar banho nos dog se você vai fazer uma planilha se você vai digitar um trabalho não interessa o que você vai fazer a sua melhor versão é hoje é a única versão que você tem a chance de conhecer porque o amanhã não nos pertence nós não temos uma garantia de vitalidade você ah o tempo vitalício de tantos anos não a gente não sabe então a sua melhor chance de ser o seu máximo é agora é hoje é esse momento e ficar preso a questões psicoemocionais do passado atrai pra sua vida do hoje escassez coloca você em escassez pode ver fase na vida que a gente fica muito preso ao passado preso às nostalgias e como era ai como era e eu comia aquilo e eu fazia tal coisa e eu visitava e eu falava com ciclano ai que saudade não sei o que faz parte do ser humano mas é uma energia pra você visitar e voltar pro presente olha eu tô aqui agora você viver lá bloqueia todo o fluxo energético o presente o universo ele não pode te abençoar no presente porque você tá lá como que ele vai trazer alguma coisa pra Maria aqui no presente se a Maria tá vivendo o passado e com aquela capacidade do passado a Maria não sabe lidar com a benção do presente e a Maria não quer ficar no presente João não quer ficar no passado João não quer ficar no presente como que o universo faz entende porque que isso se torna inacessível pra você eu vejo aqui uma bandeja do universo cara vejo uma bandeja do universo sete de ouros e seis de paus reconhecimento glória contemplação eu vejo aqui colheita colheita dos frutos que você plantou lá no passado isso sim é algo que você tem o direito de colher agora no presente no futuro eu tenho essas energias pro presente prosperidade abundância fartura fertilidade tudo tá aqui no sete de ouros seis de paus fala sobre glória sobre reconhecimento sobre status sobre pódium você subindo ali no pódium você subindo no palco você subindo no altar você subindo no topo seja como for mas aqui Libra não chega tá ali tá ali tá aqui tá no agora tá aqui tá no presente essa energia mas você não consegue tocar na bandeja porque você tá olhando pra lá então assim seus olhos estão pro passado você não consegue enxergar o que tá aqui ó o universo tá querendo fazer assim ó na sua cara e você tá com a cara virada no passado pra aqueles de Libra que estão esperando aqui uma resposta da justiça eu vejo aqui muito favorável pra vocês nos próximos dias tá algo que chega pra vocês da justiça terrena também muito favorável aqui pode ter aposentadoria saindo aposentadoria de vocês eu ouço a palavra aposentadoria tá ó vocês viram que a luz mudou eu falei eu ouço a palavra aposentadoria volta aí que eu vi eu não sei se pra vocês vai aparecer comenta aí comenta pra eu saber se vocês perceberam tá então aqui quem tá aguardando uma resposta sobre aposentadoria tá saindo aí causas indenizatórias ações indenizatórias tá saindo aí heranças patrimoniais tá saindo aí é tudo que é relacionado à justiça eu vejo algo sendo muito favorável uma resolução da justiça é favorável a vocês o príncipe de ouros está me mostrando aqui no campo das oportunidades algo novo chegando até vocês a nível de também viagens eu tenho libra é viajando ou se deslocando a trabalho tá uma oportunidade aqui e é uma oportunidade que traz pra vocês não só uma evolução material como também espiritual o negócio aqui tá conectado tá a questão aqui está conectada o espiritual e o material de você está divinamente conectado pela espiritualidade oito de espadas o alívio de preocupações tá o arcano maior do louco aqui nesse olha o arcano maior do louco ele é maravilhoso pra isso tá tem um momento aqui de filtro você aqui determinando que problema que é seu e que problema que não é seu tá libra tem esse balanço aqui vocês colocando na balança tem sim arcano da justiça vocês colocando na balança esse problema é meu vou pegar esse problema não é meu vou repassar colocando ordem aqui como diz no interior colocando ordem no pardinheiro né colocando ordem no pardinheiro porque eu tenho uma sequência aqui tá número seis sete e oito é uma escala aqui aqui traz ordem né e o arcano maior da justiça no topo então eu tenho vocês colocando ordem organizando a vida de vocês momento de organização tá organizar a casa hora de arrumar a casa hora de arrumar as suas coisas hora de arrumar a tua mesa de negócios hora de preparar o seu banco de dados seja lá o que for tá na hora de você começar a mexer sabe o princípio do princípio os preparativos pra que você possa tocar nessa bandeja de bênçãos do universo não é pra vocês serem pegos despreparados é pra ter azeite na lâmpada Libra é pra ter azeite na lâmpada então aqui os mentores estão falando sobre prudência tá você tá fisicamente preparado pras bênçãos que o universo tem pra te conceder então vai se preparar fisicamente você tá emocionalmente preparado ai eu tô eu tô com a emoção em glória eu tô preparado pra então legal bacana e a racionalidade como é que tá ai eu tô pensando muito por exemplo no passado tô muito apegado a uma determinada pessoa e tal preciso desapegar então vamos trabalhar vamos trabalhar essas energias Libra porque quando eu olho aqui pro príncipe de ouros eu vejo uma bandeja de ouro de bênçãos pra Libra isso não é brincadeira isso pode colocar muitos de vocês no topo seis de paus o seis da vitória só que também estar apegado com laços ao passado aqui Libra pode tirar de você todas as oportunidades do presente atrasando ainda mais a sua vitória Ana como eu faço pra me livrar disso se você visita o perfil dessa pessoa para de visitar se você ai perdão amores se você tem o hábito de passar em frente o trabalho dessa pessoa para se você tem o hábito de conversar com seus amigos sobre essa pessoa para de falar sobre essa pessoa para de mencionar para de abastecer com energias aquilo que agora está inacessível pra você pra justamente você conectar suas energias com a prosperidade que está aqui ó assim é só vocês virarem a fase é muito simples Libra tá nas mãos de vocês tá nas mãos de vocês pra alguns de vocês aqui eu tenho até questões aqui os embargos as travas o freio na roda né de vocês aqui até na justiça é é coisas de vocês que já eram pra ter sido desbloqueadas pra estarem nas mãos de vocês que estão bloqueadas pelo universo porque vocês estão lá presos naquela mentalidade e eu sei que isso aqui tá chato porque Ana você tá repetindo sim eu tô repetindo porque Libra precisa dessa disciplina de repetição pra agora pra esse momento pra se conscientizar aqui do quão grande é o que está chegando pra você vai embora pro futuro mulher vai sai daí fala eu quero eu quero viver a glória do futuro tchau passado vai porrai que te parta falar uma coisa pra vocês Libra algo que eu faço tá quando a minha memória vai lá pro passado e eu percebo que isso tá me prejudicando eu falo assim esse passado eu já conheço eu quero aquilo que é imprevisível imprevisível louco louco ele é o que? ele é imprevisível eu quero aquilo que é imprevisível eu quero aquilo que é que é desconhecido eu quero ver aquilo que eu ainda não vi eu quero experimentar aquilo que eu ainda não experimentei eu tô aqui pra viver e não pra reviver é pra viver não fala que é revida fala que é vida por isso que você tem que ir pra frente ah mas recordar é viver é fica na recordação o tempo todo pra você ver o que você vive no presente não vive nada não vive nada você não é capaz de saborear um prato de comida no presente sentir o sabor daquela comida verdadeiro porque é o momento que você tá comendo tá até gostando você tá pensando no passado ou no que você comeu no passado ou se aquela pessoa do passado tivesse ali provando aquilo junto com você o que diria não importa importa você Libra você importa eu importo o outro importa e ponto agora o que aconteceu o que vai vir acontecer não é pra viver é pra viver e é no presente tá Libra os mentores trazem pra vocês esse alinhamento pro presente pedem olha vamos entrar no presente o louco numerologia zero o zero é o número que antecede o início e é a energia que tá na linha central de luz ou seja algo está pra iniciar na vida de Libra essa semana presta atenção algo está pra iniciar na vida de Libra essa semana que terá reflexos na sua vida em todo o seu futuro meu coração disparou gente acho que vai falar tá falando comigo também algo está por vir na vida de Libra essa semana que vai interferir em todo o seu futuro e você precisa estar preparado no presente você precisa estar com as suas energias no agora no momento o que você vai fazer com isso que você deseja de bandeja aqui hoje na sua mão é isso que você tem que focar no agora nas possibilidades naquilo que é possível no presente não naquilo que é impossível que está impalpável seja no passado ou no futuro no presente momento de agora faz o seu melhor Libra faz o seu melhor essa semana promete tá numerologia sete aqui no sete de ouros me mostrando que os sete próximos dias Libra recebe aqui notícias ou uma notícia ou várias notícias aqui mas eu tenho a importância de notícias chegando pra Libra que vai transformar toda a sua vida daqui pra frente você precisa estar preparado pra ter acesso a isso depois volta aqui na próxima semana e me conta o que aconteceu tá Libra que eu quero muito saber também e se acontecer comigo que eu acredito eu confio tá sou mulher de fé Libra sou mulher de fé eu confio também e o meu coração acelerou então eu senti que é pra mim senti no meu coração que é pra mim eu vou voltar aqui e contar pra vocês também tá prometo segredo nosso Libra segredo de clã Libra vocês gostaram dessa leitura vocês querem uma leitura particular comigo eu convido vocês pra entrarem em contato no whatsapp não são todos os dias e horários que eu tenho disponível pra poder atender as consultas particulares porque além daqui do canal eu tenho uma agenda de trabalho de estudos também bem sobrecarregada mas eu não me nego a atender as consultas particulares de vocês amores pelo contrário eu amo atender consultas particulares é o meu momento do dia estar com vocês e o número de perguntas também é ilimitados por consulta vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem durante o tempo da consulta de vocês meus amores vamos agradecer aos nossos mentores guias mestres anjos sanadores seres de luz em nome do pai da mãe da fonte divina libra namastê beijo grande no coração de vocês e a gente se vê na nossa próxima previsão tchau tchau tchau